Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Depois de quatro medalhas no primeiro dia das Paralimpíadas de Tóquio, o Brasil manteve o ritmo e somou mais quatro pódios nesta quinta-feira. Ainda teve um festival de recordes mundiais na natação. Teve muitas vitórias brasileiras no tênis de mesa, mas teve uma derrota do Brasil no gualbao masculino. Vamos ao resumo do segundo dia de Paralimpíadas Tóquio 2020. Medalha inédita no hipismo. Rodolfo Riscala conquistou o melhor resultado da história do hipismo do Brasil nas Paralimpíadas, que já havia faturado quatro bronzes em edições anteriores dos Jogos. O paulistano de 36 anos foi prata no adestramento da classe 4, que engloba atletas com comprometimento moderado dos quatro membros. Embalados por músicas como Aquarela do Brasil, Riscala e o cavalo Dom Henrico foram o terceiro conjunto a se apresentar. E o holandesa Sane Voets. Prata na esgrima. Campeão em Londres 2012, Giovanni Gissoni voltou ao pódio da esgrima sobre cadeira de rodas. Ele foi prata na espada da classe B, para atletas com menor mobilidade no tronco e equilíbrio. O brasileiro de 38 anos venceu quatro dos seus cinco jogos na fase de grupos, depois venceu o iraquiano Ammar Ali nas quartas de final e o britânico Dmitry Koutia na semifinal. Na decisão, acabou superado pelo russo Alexander Kozykou por 15 a 8, 27 vezes Daniel Dias. As outras duas medalhas do dia foram dois bronzes na natação. Daniel Dias foi ao pódio nos 100 metros livre da classe S5 e pouco depois conquistou mais um bronze no revezamento 4 por 50 metros livre misto 20 pontos junto com Patrícia Pereira dos Santos, Joana Neves e Talisson Glock. Festival de Recordes Mundiais. No revezamento em que o Brasil foi bronze, a China foi ouro com direito a recorde mundial. Foi um dos 12 recordes mundiais quebrados na natação desta quinta-feira. Foram nove nas finais e três nas eliminatórias. A americana Anasatasia Pagonis, de apenas 17 anos, superou a melhor marca da história dos 400 metros livre S11, para atletas cegas, tanto nas eliminatórias como na final para ficar com ouro, triunfos e tropeços brasileiros no tênis de mesa. O destaque mais uma vez foi Israel Stroh, atual vice-campeão paralímpico da classe 7, que venceu sua segunda partida em Tóquio e segue invicto. Bateu o egípcio Saeed Yussef por 3-7 a 1. Carlos Alberto Carbianati venceu o sul-africano Telco Gil por 3-0 na classe 10. Joyce Oliveira superou a jordaniana Faten Eulimat por 3-0 na classe 4. Bruna Alexandre estreou com vitórias sobre a australiana Melissa Taper por 3-0 na classe 10. A modalidade ainda está na fase de grupos das disputas individuais. Derrota brasileira no Guaubau. Depois de vencer a atual campeã paralímpica Lituânia na estreia, o Brasil foi derrotado pelos Estados Unidos no segundo jogo pela fase de grupos. Nesta quinta, o jogo foi bastante equilibrado, mas os erros nas cobranças de penalidades dos brasileiros fizeram a diferença, e os americanos venceram por 8 a 6. Este foi o resumo do segundo dia de atuação de nossos atletas paralímpicos nas Paralimpíadas Tóquio 2020. Ainda virão muitos êxitos e medalhas. Acompanhe em nosso canal para saber tudo sobre as Paralimpíadas Tóquio 2020. Para apoiar nosso trabalho, deixe seu like, inscreva-se no canal, sem esquecer de acionar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Compartilhe em suas redes sociais e volte sempre. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.